Fala comigo, homens! Um ano do Infernal Level. E trouxemos pra vocês esse mini controle Super Nintendo Internet System. You understand? NÃO! Olha o Gelli fazendo pose. Mas funciona o videogame. Funciona, funciona. Testei. Ainda bem. E pro vídeo de hoje, vamos jogar isso aqui. Ah, já tá funcionando? Tá. Um contra o outro, compartilhado, de dupla, duo. Tudo. Tudinho, tudo. Olha que bizarro, Leandro, você que tá atrás da câmera. Olha o tamanho do videogame. Olha o tamanho do videogame. Olha ali. O videogame. Eu adorei o Gelli, pera minha filha. O videogame é o tamanho de botana. O tamanho do Gelli desse tamanho. Então já pode deixar o like, compartilha, ative a assination e vamos pro game. Qual jogo? Bora o Mario, quero ver o Mario. Vai, vai, vai. Eu confio, moleque. Vai. Sai. Não, não, Gelli. Meu Deus. O Bruno aí, já, né? É, vai. Se fosse o Bruno, eu vou atrasar pra ele morrer. O que é isso, Gelli? Pega a pé, entrega a pé, né? Ai, ai, ai. Pegou. Pegou. Esse jogador muito da hora. Esse jogador muito da hora. Esse jogador muito da hora. Eu estou feliz. Sorte da água da pé. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Você é um mito, moleque. Você é um mito, sério. Você é um mito. E o bicho tá vindo. Vai mudar de vez. Vai cuidar com esse voador. Esse voador é do demônio. Ai, tem que dar aquela girada. Vai. Eu vou cair. Que isso, Bruno? Não sou eu que pulo. Bota a culpa no Bruno. A gente só tá dirigindo um lado. Vai, Mônica. Mais uma chance. Vai dar tudo errado. Eu vou falar só. Na hora que eu falar, Dali? Dá licença. Como é que corta, né? Tá que gira. Corta na frente, né, pô? Não, não, mas tem como correr rápido. Tem que apertar o botão. Não tem, não. Bruno. Será que um dia eu vou vencer na vida? Os caras não conseguiram sair do lugar ainda, velho. Calma. A gente é inteligente, velho. Calma, calma, calma. A gente é inteligente. Nós somos, vai. Calma, calma, calma. Tá nervoso, tá nervoso. Tá nervoso o cabelo rosa. Tá tentado o cabelo rosa. Cabelo rosa. Cabelo rosa. Cabelo rosa. Cabelo rosa. Isso é o meme, cabelo rosa. Calma, calma. Tem a câmera na frente. Dá lá uma produção. Vai, mano. Morreu. Tem uma câmera na frente. Eu tenho que jogar em pé. Eu tenho que jogar em pé, vai. Vai, garoto. Vai. Isso. Já vai ligando, já vai ligando. Isso, moleque. Que? Tá, vai, beleza. Vai. Pera aí. Avisa, pô. Tem. Aí eu vou. Tem. Calma, calma. Tem. Segura. Tem. Calma, calma. Calma, calma. Vai, vai, vai. Tem. Vamos matar, vamos matar, vamos matar. Calma, calma, calma. Tem que girar a chefe. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Segura, como é que segura? Ah, eu não sei. Vai, vai. Ai, meu Deus. Calma. Me abaixa. Vai, vai, anda. Meu Deus. Calma, calma. Calma, calma. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Vai, mata aí, mata aí. Não vai dar, não. Não. O peixe já tinha ido embora. Vai, Gelly. Vai que eu tô preparada. Vai. Não, eu tava. Tá preparada, tá preparada. Vai que eu tô preparada. Parece verídico. Pelo visto, tá preparado. Vai, Gelly. Tem que ser turma. Pulei. Pulei de novo. Todos sentindo entrosamento nessa dupla, hein? Não chega nem ali. Ui, meu Deus. Eu quase que não foi. Caiu, caiu, caiu. Gelly, Gelly, caiu. Olha, Gelly ficou, mano. Uh, uh, uh. Uh. Não, foi o bicho. Peraí, foi o bicho. Foi o bicho. Olha a cagada. Olha a cagada. Peraí, peraí, Gelly. Calma, calma. Pode pular, Gelly. Vai, vai. Aí, como é que eu faço com o bicho, Jesus? Calma. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Deu bom, deu bom, Gelly. Estamos ganhando, Gelly. Não, Gelly, não tá preparada ainda. Vai que eu tô preparada, Gelly. Sem parar, Gelly. Sem parar. Nenhum momento. Sem parar. Sem parar. Pera, pera, para. Para assim, para assim. Tá parando. Pega a folhinha. Vai. Saiu, sem parar. Sem parar, tá mais lento. É? Calma. Não. Nossa senhora. Ai, deu uma acelerada aí. Ai, não. Aí empolgou, empolgou. Foi direto por A. É aqui, o Whipton corre. A gente já sabe. A gente já sabe. Vai. Vai. Porra. Calma, calma. Olha um pouquinho pra frente. Olha um pouquinho pra frente. Ah. Meu Deus. Eu não mandei pular. Não, tá bom, tá bom. Eu não mandei pular. Só um segundo, só um segundo. 2, 13, vai. Meu Deus, olha quem ficou na pontinha. Vai, Gabriel. Não. Gente, que nervosinho é esse. Pula. Vai. Iva. Calma, calma, calma. Como é que deve? Vamos botar uma, tá? Vamos de cura, pô. Ele tá com a capa. Boa. E agora? Gabriel, Gabriel, gira. Não gira, Gabriel, no bicho. Desculpa. Pula. Calma aí, deixa esse passar. Deixa esse aqui que ele fica de boa voando no cantinho dele. Não tem necessidade, não tem ninguém com pressa. Nenhuma. Vai. Vai. Quer dizer, vai. 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 Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma. Na hora de jogar na hora de pegar. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Nessa hora aí é tensa. Vai. Não vai. Quer dizer, foi. Foi aonde? Não. Ele pisou. Ele pisou. Ele pisou, cretino. Nada a ver. Brasil. Brasil vai ganhar. Brasil vai ganhar. Brasil vai ganhar. Alemanha vai perder. Alemanha vai perder. Nessa época ganhar. Cadê eu ganhar? Perdão. É B? Não, é A. É A. A gente quer jogar onde? Na chuva. Não vai dar não. Vamos lá. Toca bola. Toca bola. Seu time é quem? Brasil, nós. Toca bola. Calma. Calma, Gabriel. Calma, Gabriel. Eu não conheço esses caras não, velho. Ah! Ah! Cadê nossa defesa? Aí, goleiro. Meu Deus. Ah! Tem que segurar pra correr. Tem que segurar ela em um. Tem que segurar ela em um. É esse aí. É isso, vai. Toca, toca, toca. É tu. Aí. Vai. Pra baixo, pra baixo. Chuta, chuta. Chuta, chuta. Chuta. Meu Deus. Chuta esse aqui, velho. E o cego. Não é cego, miséria. Não. Carreno. Carreno chique. Tira. Isso. Aí. Muda coisa. Aqui que muda. Acho que é. Dá uma goleira. Isso aí, velho. Sai jogando. Sai jogando. Meu Deus. Sai jogando. Tira a bola dele. 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 Olhem só o rostinho de demônio. Meu Deus, Gabriel. Tá bagunçado. Calma. Meu Deus. Só corre. Só corre. Só corre. Não é que corre. Desgraça. Tira a bola. Corre. Muito bom. Gabriel, você é muito ruim. Foi um passo incrível. Tava ruim. Agora parece que piorou. Mas corre aí mesmo. Onde é que corre? Achei. Achei. Calma. Dá uma desesperada. Tem jogadores do Brasil. Tem alguém mexendo na minha bunda aqui. É o... Safadinho. Pega a bola. Calma. Corre. 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 Não corre. Não corre. Troca de jogador. Troca de jogador. Vai dar. Vai dar. Meu Deus. Boa, Gabriel. Corre aqui. Calma aí. Troca. Troca de lado. Troca de lado. Pega a bola. Pega a bola. Pegou. Ai, meu Deus. Esse cara me deu um chapéu, mano. Peguei. Tira. Esse cara é bravo, mano. Olha lá, só a firula. Que isso? O cara deu a volta em todo mundo. Toca a bola, toca a bola. Toca a bola. Toquei. Tocou errado. Pega aí de novo. Vai, 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 vai. Chuta, chuta, tira, 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 tira. Toca. Ganhamos agora. Isso. Dá o carrinho, não. Ai, meu Deus. Boa, goleirão. Não. Isso. Gente, o goleiro não consegue fazer milagre, gente. Boa, goleirão. Boa, goleirão. Seu lixo. Que muda é, ó. Não, não. Não. Eu quero um lipo. Outra vez? Não dá, velho. Você tem um trabalho, Gabriel. Eu não dá. Um trabalho. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei ele, peguei ele, peguei ele. Peguei ele, Chave. Tu que tem que fazer essa? Pegou, pegou. Sai tocando, sai tocando. Faz um Diorra, faz um Diorra. O Chave nem sabe o botão que ele tá apertando. Eu não sei nem onde eu tô, velho. O carrinho, deixe. Mas já acabou, gente. O que parece a merda? Acréscimos. Acabou. Acabou, não. Acréscimos. Olha o carrinho. Eu achei que a tela que rodaria ele lá. Aí, garoto. Toma. Não faz o negócio, gente. Que isso, goleiro? A bola vem no pé. Agora ele faz assim, ó. Relaxa, o Gelli vai virar. Vamos dar. 4 a 0, velho. Parabéns, viu, seu Gelli? Se ganhar, eu pago a janta de hoje. Eu vou narrar. Vai, Gelli. O goleiro. O Gelli. Vai, Gelli. Vai, Gelli. Meu Deus. Vai, Gelli. Vai, Gelli. Tocou. Tocou pra ninguém. Foi no Gelli que tocou. Fusou, goleiro. Meu Jesus, que gol aqui que tava indo ao cima. Chutou, bateu com o Roça. A gente não é o Brasil. A gente é o Brasil, sim. Tá sabendo legal. Caramba, Gelli. Tava virado pro outro lado. Espera. Tocou pra Santos. Deu. Nossa, que lambretinha. Pendeu a bola na temadeira. Passou pro demônio. Gelli, espera eu virar, demônio. Esse tá no modo fácil. Porque com a gente já tinha tomado a bola muito... Espera eu virar pro outro lado. Meu Deus do céu. Vai, Gelli. Vai, Gelli. Vai, Gelli. Pardilha tomou. E ela meimada. Meimada tava impedido. Passou pra Douglas Costa. Tem bar dinheiro nascido ainda. É David, bicho. Tá Silva. Tá Silva. Tá Silva. Isso é antigo. Atual. Os caras não saem daqui, gente. Perdeu a bola. Eles não tão nem mexendo. O cara foi pra dentro da negociação. O Gelli tá trolando. Meu, o Gelli tá trolando. Ele não aguentou. Eu não aguento. Eu não suporto mais. Ele não sabe quem tá perdendo. Ele não sabe quem tá fazendo. Ele não sabe quem tá fazendo. Ele não sabe quem tá fazendo. Passou pra quem? Passou pra quem? Pra rival. Amaral. Tocou. Zé Roberto na lateral pra Cafu. Cafu na tela direita. Foi mal. Roberto, o Carlos tá marcando. Juta, Gelli. Juta, Gelli. Pro outro. Pra não pagar o lanche. O miserável é um gênio. Vocês são Inglaterra. Que golaço, hein, mãe. Fiz que é Inglaterra você. Espera eu virar pra tu chutar, demônio. A gente é Inglaterra, tô falando. Não é Inglaterra. A gente é Brasil. Eu tô controlando daqui. A gente ganhou, cara. A gente é Brasil. Lá vai. Espera, Gelli. Espera. Tocou o Ronaldinho Gaúcho, perdeu a bola novamente. Gente, o meu companheiro aqui tá muito ruim. Pegou a bola. Vai, chuta. Cafu. Cafu não dá pra pegar. Lá vai, Dida. Dida tá no gol. Meu dia, Dida. Cafu não dá pra pegar. Eu faço milagre, né, Fui? O Gelli é muito ruim. Tira o Gelli. Eu não sei jogar futebol. Eu não gosto de futebol. Ai, não quero perder. Gelli foi ficar. Gelli foi ficar, entrou o Bruno agora. É o centroavante da Sessão Brasileira. Vai, Bruno. Olha o Neymar. Passou pra Coutinho. Tentou na Intermediária com a Fua. É... Aí, irmão. Já estamos no... Já estamos na vontade. Lá vai estar marcando. Pegou. Pegou. Ai, meu Deus. Isso é meio de campo. É Zé Valdeiro. Amaral. Ai, Bruno. Chuta, Bruno. Não, Bruno, chuta errado. Ai, meu Jesus. Não tem como eu chutar errado. Eu chuto, eu não chuto. Isso aí parece com o Nedvelli. Nedvelli. Gauleis. Gauleis. Gordox. É tu, meu filho. Ah, eu não sabia. Sessio de carrinho. Tocou a bola meio de... É agora, é agora. Vai, vai, vai. Espera, espera, espera. Vai. Rivaldo... Cara, é bom. O cara pegou. O cara tá lá no meio. Você vai decidir. Ele foi sozinho. Digou um. Digou dois. Melhorou muito. Melhorou muito. O amigo foi... De Biagio. De Biagio. Passou pra Iniesta. Iniesta vai cruzar. Messi! O goleirão de... Pega! Tá. Tá, 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 tá. É a ponta certa pra frente, família. Tô apontando, Jesus. Mas é que às vezes eu preciso dar uma driblação. É fazer um gol límpico. O goleirão foi bem. O goleirão atual, hein? O Alisson. Ah, Alisson defendeu. Agora, agora. Cala, cala. Ele errou, ele errou. Esse, esse é o cara. Gira pro outro, galera. Mais ele da frente! Caramba, você era ali. Lá vai. Bruno assumiu. Aí sai o rival. Rivaldo tocou. Ronaldo fenômeno. Ronaldo fenômeno 9. Tocou. Eu tô correndo? É que eu tenho que driblar os caras. Eu preciso driblar os caras. Fábio, você que é ruim. Para, Zéli. Tu não sabe nem passar na boca. Viu? Sou muito bom aqui. Dividiu a bola. Peraí, deixa. Fábio pra frente. É Romário. Se eu for pra frente, o cara pega a bola de mim. Fábio, deixa eu tentar um pouquinho. Não, sai daqui. Ah, vai. Romário tá... Até Romário tá marcando. Eu vou só pra frente então. Pelé. Subisita o Pelé. Entrou Pelé. Entrou Pelé. Eu acho que o Pelé é um grande jogador. É o melhor do mundo. Não. Agora! Agora vai! Agora vai! O Pelé vai ter pegado você! Fausto! Nós perdemos 2x0. Foi o melhor que eu. Eu ganhei porque eu não tomei nenhum gol enquanto eu jogava. Eu não tomei nenhum gol enquanto eu jogava. Então eu sou o melhor do jogueiro. Foi, foi, foi. Vai reto, pão. Eu tô indo reto, mas tem que pegar... Não! Caraca, você jogou na frente, jogueirão! Pega a bola! Só que tem que pegar a bola com a Tetra. Eu só dirijo o lugar. Decidiu, sozinho, vai decidir. Ronaldinho Gaúcho! Passou pra Ronaldinho Gaúcho! Não! O cara fica na frente. O cara fica... O cara não sai da frente. Respeita! Não vai! Sai! Morreu, mas de resto tá tudo legal. Eu acho que o cara machucou também aí. Vai, Flamengo, vai! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Ganhamos! Vai ter que pagar. Vai ter que pagar jeitinha. Eu acho que vocês ganharam mesmo, porque levou só 2 gols mesmo. Estamos já vendo agora um clássico! Um clássico! Churatus Barker, vai! Não tô lembrado, não. Clássico! Churatus Barker! Bata o bicho! Calma, calma! Bata o bicho! Tem que matar o dinossaurinho, velho! Não, mas isso aí... Até mata o dinossauro! Mata, 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 mata! Mata! Aqui tem coragem! Mata, 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 mata! Mata! Isso aí é o que tá um rebezo! Vira, vira! Tem! Tem! Quero ver vocês virem atrás do grandão lá! Cadê a sociedade protetora dos dinossauros pra ter... Não tem... Vou ensinar outra extensão já! Tô triste, não tô feliz! Vamos! A gente vai pra fora! Aqui pra pegar o item, ó! Boa! Ah, então pega o item! Ai, que frio! Pega o item! Já aumentei ali! Pega o item, pega o item! Tem que ser do lado! Vai! Boa! Pega a mulição! Gigi! Mas aí é outra arma, ou é a mesma? Eu acho que é a mesma! Peguei! Deixa eu pegar fã! Eu quero respeitar com o grandão agora! Pega a flor pra fã! Pera aí! Pega aquela flor ali, ó! Pra fã! Aí embaixo! Capim mesmo aqui! Ele vai me dar capim! Não! Não mereço capim não! Vai! Abriu! Segura! Ó! Meu Deus! Vou gastar outra munição! Vai! 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 Vou gastar mais bala não! Ah! Meu Deus! Nossa, Gabriel! É difícil, né? Agora eu quero respeitar o grandão! Pra que tu tá refletindo agora? Que isso aí? Que isso! Meu Deus! Tira do meio! Matou! Matou! Matou a segurela! É só bola na cabeça, meu parceiro! Não deixa chegar o busto! Meu Deus! Ih, comeu! Comeu o vilão! Eu tô com fome! Eu preciso de comer! É difícil! Podia tentar jogar no pé! Pior que dá! Não! Olha que bacana! Beleza, galera! Então o vídeo tá ficando por aqui! Eu tô ficando esfriado já! Eu tô com muito frio! Deixa o like! Deixa o like! Deixa o like! Eu não sei o que tá acontecendo! Deixa o like, galera! Tchau!